Para as salvações netoemáticas, estejam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estou sem luz. Estou sem luz. Já estou um bocadinho melhor. Como vêem, eu tenho muitos V-Bugs, mas tenho pouco cabelo. Portanto, troquei um cabelo por V-Bugs. Piada tão estúpida. Portanto, temos aqui então a partulheira Carniçal. É a zombie, não é? Que tem estes dois estilos. Muito mais este. Muito mais é este. Mas esta é aquela skin que nós gostamos. Portanto, traz épico partulheira Carniçal, temporada 1. Aí está o Racha Cucurcinha. Portanto, temos aqui o Cucurcinha. Fica muito fixe. Fica muito fixe. Curto com esta skin. Mas estilo animado. 1.500 V-Bugs. Está a ser bom para toda a gente. Depois, temos aqui o Mjolnol. Oh yeah! Mjolnol. Também tem este. Não gosto muito deste. Prefiro o outro. Este é muito mais fixe. Este é aquele skin mesmo fixe. Para ganhar é preciso ser... 500 V-Bugs. Também está nice. Depois, temos aqui a navalha. Portanto, os skins do Battle Breakers, que é um jogo também de Epic Games, estão aqui de volta. Portanto, elas vieram para ficar. Portanto, temos aqui com a mochila, não é? Portanto, temos aqui a nossa nuvem valente. Portanto, e a navalha. A Razor. Aí está. Se jogarem Battle Breakers e comprar alguma coisa, também podem usar o meu código lá. Aliás, em todos os jogos da Epic Storm, vocês conseguem usar o código lá. Portanto, usem, usem, não é? Se alguém quiser jogar Battle Breakers contra mim, por favor, mandem um pedido, não é? Para um duelzito e tal. Então, a aplicação está disponível para PC e para o telemóveis. Estamos aqui. Um doscentos bebês. Aqui. Depois, temos aqui o som. Corte. Coerte. Yeah, yeah, yeah. Olaaaah. Muito fixe. Muito fixe. Temos aqui também o Konojo Mura. Konojo Mura. É uma espécie de vilão. É uma espécie de vilão. Não é um vilão. É um personagem de Battle Breakers, que nas saias com respeitos, portanto, nem é bom nem é mau. É um gajo. É um player. Chama de Corpentes do Grande Alley Portanto, parte do Great Battle Breakers de 1500 V-Bucks E temos aqui então a personagem completa, muito fixe Curto break e o símbolo de fogo, está muito nice Depois temos aqui a Chama de Prateada, 500 V-Bucks É o seguinte par dos habitos, não é? Nice, 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 nice E temos aqui depois a octanagem afiada Para vocês acharem, isto são picadetas, ou isto são assim Estão são mais ou menos, não é? Estão são mais ou menos E agora, o que vocês acham? Pá, 800 V-Bucks, portanto são vários estilos Temos aqui Pit Stop, 1200 V-Bucks Yeah, muito nice Temos aqui também, pegou-te a tempestade, 1200 V-Bucks Nice Portanto, são skins que têm vários estilos Portanto, vocês podem ver aqui isto é 4 tipos de Power Rangers Mas pronto, porção feminina, porção masculina E a picarita, pá, tem parte deste conjunto Muito nice Depois temos aqui também, cabeça dura, está de volta Esta skin que tem ali aquela animação na boca, tipo deitar fumo Depois temos aqui também a mochila, combustível portátil Pá, está nice, mas não é que o curta muito, não é? Não se pode viajar Temos o Umbar, Umbar, se vocês sabem o que é o Umbar Se vocês sabem o que é o Umbar É qualquer coisa que tinha lá dentro Isto veio no novo update, agora eu percebo que é isto Portanto, isto tem uma espécie de abelhas lá dentro 500, não, 300 V-Bucks, também está acessível Temos só no pescoço Pescozinho Temos a etiqueta, também está de volta Tchiquita, com da bananita nas costitas E o Rabioski Oh, espécie macaco feito de lado Mas custou de 1.800 V-Bucks Portanto, mais que meias, provavelmente original Temos aqui o original, não é futurista Remix futurista, não é? Está a ver se não é aquela coisa, não é? Não é aquela música mochila Vamos embora Pá, isto é muito fixe Pô num pessoal de SESANG E assim, um bando deste E desligar com um som Temos a foice Safeadores Continuo cá 800 V-Bucks Continuo cá também As picaretas dos banners Estão agora ativos 800 V-Bucks Aqui, Full Shed E Full Sail Temos também aqui os ossos floridos Isto é hoje este mesmo som Portanto, é igual ao som Hum E depois temos aqui o Ultra-Foice Que é uma foice que tem uma versão assim E depois tem este estilo assim Portanto, é uma foice que dá para dupla E dá para picadeta normal, ok? Muito fixe 500 V-Bucks Ficam aqui com uma cena muito à maneira Pessoal Usem 40 V-Bucks Se quiserem comprar alguma coisa Dê-lhes já Obrigado E basicamente estamos então aqui Já com as skins quase todas Do novo... Do... Do... Portanto... Agora com o próximo update Virão algumas novas É certo que ainda falta um pack Ainda faltam 2 skins E temos um NTL novo Que é uma coisinha assim À maneira Só que... Hum... Acho que quase ninguém está a gostar disto Mas pronto... Este era o vídeo Fica bem, joga muito E já sabe That way He's off Arrasem!